Tudo que é legal causa polêmica. Encerro o meu caso. Você já devem ter visto que nas últimas semanas tem rolado uma polêmica. Aonde? Na internet, claro. Balaio das polêmicas sem fundamento. A nova polêmica é sobre o novo filme de Star Wars. Se você acompanhou todas as polêmicas e ficou de queixo caído como eu, dá cá um abraço. Agora, se você não estava sabendo de nada, peraí que eu vou te explicar e te trazer para o meu lado negro da força. O lado de quem não aguenta mais gente idiota reclamando de coisas sem fundamento na internet. E pior, fazendo boicotes alucinógenos achando que vai chegar em algum lugar com isso. As polêmicas são tão retardadas que me dá até vergonha. Mas vamos lá. Alguns fãs que se dizem fãs de Star Wars resolveram reclamar publicamente para você ver o nível de insanidade do ser humano que não consegue mais guardar suas alucinações dentro do próprio cérebro. Tem que compartilhar agora. Resolveram reclamar do protagonista negro do novo filme. Para, para, para. Nem adianta ir pegar a corda para se enforcar agora. Vem comigo nesse escorrega de emoções. Tem gente falando que vai fazer um boicote ao novo filme só porque os protagonistas são um negro e uma mulher. Ah, tem isso ainda. Não falei antes, né? A mulher também não está agradando a galera que é fã. O argumento dessa galera politizada que anda organizando o boicote é que, de acordo com eles, está rolando um genocídio branco e um marxismo cultural. What? O personagem Finn, interpretado pelo ator John Boyega, ele está oficialmente do lado da luz. Do lado dos jedis. Do lado bonzinho de Star Wars. Ou seja, ele é um herói. Isso era uma dúvida até então. Porque no primeiro trailer, ele tinha aparecido só de roupa de Stormtrooper. Então não dava para saber. Mas agora não. Agora que sabemos que o nosso jedi protagonista será um homem negro e não aquele piloto bonitão do primeiro trailer, o Paul, aí vem uma galera falar no Twitter e em outras redes sociais coisas como essas. Cada vez mais ativismos contra os brancos. Star Wars terá agora protagonistas contra brancos. Se Star Wars não quer branco em seus filmes, também não terá o nosso dinheiro. E tudo isso popularizando uma hashtag insana de Como se não bastasse, essa mesma galera alucinada com a utilização de alguma substância muito bizarra comentou logo depois que a Rey, personagem da atriz Daisy Ridley, apesar de ainda poucas informações divulgadas, parece ter um papel importante na história. E que isso não pode. Como assim deixar um negro e uma mulher comandando a história de Star Wars? Eu não sei o que falar, apenas sentir. Eu vou deixar algumas imagens aqui, tocando uma música tranquila, para eu tentar me recuperar. Espero que ajude vocês também. Outra polêmica que foi levantada através de fãs obtusos de Star Wars foi sobre o novo Sabre de Luz e o seu formato inusitado. Inusitado sim! Para você que descobriu Star Wars anteontem, na casa do seu amigo nerd, e que da noite para o dia resolveu ficar revoltado nas redes sociais. Inusitado sim! Para você que conhece de alguma forma a estrutura de espadas e tudo mais, mas que não conhece absolutamente nada do universo de Star Wars. Esse Sabre é um famoso Sabre do antigo universo expandido. Ou seja, J.J. Abrams, a Disney e o George Lucas não tentaram inventar roda. O nome desse Sabre é Crossguard. E essas partezinhas na lateral servem para segurar a lâmina do adversário, para prevenir desmembramentos. E é um dos modelos mais simples de Sabre. Tem coisa muito mais complexa. Ou seja, relaxa essa periquita que tá feio, gente. Tá muito feio isso. Mas aí, eu tava tentando pensar positivo. Porque tudo tem um lado positivo. E eu encontrei um. E eu queria dividir ele com vocês. Para trazer vocês agora para o meu lado da luz. Eu acho ótimo que tenha boicote. Eu acho fantástico que essa galera esteja reclamando e dizendo que não vai ao cinema assistir Star Wars 7. Sabe por quê? Porque aí, no dia que você for assistir, lá na sua sala de cinema, não vai ter um idiota retardado reclamando de coisas sem fundamento do seu lado. Só vai ter gente normal. Só vai ter fã. Olha que legal. Pelo menos eu espero, né? Tchau. 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 Tchau.